Aqui do local você percebe que o veículo está sustentado só com essas duas partes de lá e este guindaste aí iria levar uma piscina para uma casa do outro lado, praticamente na esquina de lá. Duas vítimas das que foram resgatadas estavam no local onde iria ser colocada essa piscina no momento que ela caiu. Um é o proprietário da residência e o outro o trabalhador do local que estava fazendo a instalação dessa piscina. Uma outra, a terceira vítima é o condutor, o motorista do guindaste, que pela altura que o caminhão parou ele sofreu uma queda de lá. Então ele teve algumas escoriações e também foi transportado. Esses moradores saíram do local até mesmo pelo susto e pelo medo. A dona Maria do Carmo mora aqui, ao lado, poucos metros. Como que foi na hora que aconteceu esse acidente? Eu estava aqui mais para dentro e o menino estava ajeitando esse portão. Eu só vi quando ele saiu correndo, para, 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 eu achando que era o carro que ia descendo e podia ser a moto dele estar lá embaixo ou o carro, não sei. Aí ele disse, para gente. Aí quando eu botei assim a cara, já vi que foi o caminhão virado para lá. Aí eu já saí correndo para lá com medo da energia, né? Isolamos o local, acionamos o pessoal da equipe da Equatorial para fazer o desligamento da rede elétrica, né? A gente pode observar que ali o guindaste atingiu a rede elétrica. Então nós fizemos o acionamento da Equatorial, que está no local. Estamos aguardando aqui a empresa que fará a retirada desse guindaste. Segundo informações da empresa, será utilizado outro caminhão, mais dois caminhões para a retirada desse guindaste. Na hora eu estava no banheiro tomando banho, né? Aí eu ouvi o baque, eu achei que, como estava ajeitando o portão daqui de casa, eu achei que tinha sido o portão, né? Que fechou na hora. Aí eu saí para fora de toalha, quando eu olhei e vi a situação, o caminhão já virado. Aparentemente não há dano estrutural na residência, mas isso tem que ser avaliado, né? Por um engenheiro, para verificar ali se há danos estruturais, né?